É tanto triste, tanto triste esta vida! Tanto triste esta vida! O tempo está tão bom e tu está tão triste! Oh, compadre, tudo bem? Estou muito triste, amigo compadre! Estou muito triste hoje! O que é que está acontecendo? Muito triste! Hoje, faz três semanas que a Locádia foi para a América e nunca mais voltou! Nunca mais voltou! A magana da rapariga! Ah, lá com tanto americano! Há solto, o que é que esperava? Hoje, e agora aquela está namorrada com um rapaz desconheceu no mal! É uma desgraça! Sabes como é que ele se chama? Não sei! Night to do! Night to do! É! Night to do! É! É! É traduzido para português o que é que quer dizer? É! Noite! É! Para fazer! Night! Então faz de noite! E aparece de dia! É! É! É night to do! É uma desgraça! Uma desgraça! Olha, eu também vou ver se está de noite ali para fora! Se está de dia ainda! É verdade! Eu ia pedir o favor, compadre, se fizeste o favor! Sim! Diz-lhe, compadre! Vais ali à padarinha! Estás com fome! Ei! E queria que tu me trouxesses uns recheitos! Uns recheitos! Oh, sim! Ah, tu degustaste daquele bolinho da semana passada! Daquele bolinho da semana passada! Ah! Então, consegues arranjear! Recheitos! Mas os recheitos são duros, não é? São duros! Bem! É recheitos! Eu quero recheitos para comer! Brancos ou pretos? Rocha branca ou rocha preta? Pretos! Pretos! Está bem, compadre, até já! Adeus! Adeus, compadre! Olha, eu vou ligar para... Volte, para ver se ela tem novidades do Night to do! Ah, deve estar acordada já esta hora! Deu! Deu! É uma da tarde! Lá é uma da tarde! Lá é uma da tarde! Bem, está a acordar! Adeus, então! Não te esqueças! Não te esqueças, compadre! Trarei-me os cachorros! Ah, pá! Isto é ideado! Estou sempre com medo que ele tem Alzheimer's! Este homem, às vezes, dá-lhe aquela amnésia e esquece! Bem, vou ligar lá para a minha Locádia! Vê se ela... Aqui está! Vamos lá ver, está a chamar! Está a chamar! Bem, está a chamar! Locádia! Hein? Oh, Locádia! Tudo bem contigo? Está! Está tudo bem! Ah, Locádia! Estou a sentir uma voz assim, muito cabosbaixa! Oh, meu amigo! Eu já faz três semanas esqueci do nosso Portugal! Pois é! Estava bem, bem sentindo agora e tudo! Oh, meu amigo! Mas porquê estás assim tanto triste? Oh, minha amiga, Locádia! Sinto saudades de ver a tua voz mais perto! Mas nem estou longe! Mas estou perto no teu coração, meu amigo! Oh, mas não é a mesma coisa! É porque a distância é maior e assim a chamada é mais cara! Oh, meu amigo Manel! Não penses assim dessa maneira! Oh, Alocádia! Como é que vai esse namoro aí com o Night to do? Tá! Acabamos! Caralho! Nem fez uma semana já acabaste com ele! Como é que foi isso? Nem! Não consegui acompanhar as palavras dele! Ele se picava muito depressa! Se picava? Se picava! Se picava! Era muito rápido! Então, ainda tenho... Já sabes, ainda sou uma pessoa que tens muito por dentro da língua inglesa! Eu ainda arroboto umas coisas! Mas não é muito! Oh, Locádia! Tu sabes o que é que eu te digo? O quê? Eu ainda vou à bruxa! Isto estás é coquebrante! Agora! Agora! Tu não digas uma coisa dessas! Estou-te a dizer! E não vai para muito tarde! Oh, Locádia! Eu vou ali resolver um business, como tu dizes! Ai, ai! Tu também já estás aprendendo a falar inglês! Olha que esperta! Ei! Eu vou fazer ali um business! E eu já venho! Até logo! Adeus! Eu ainda fico à espera da tua chamada! Bye-bye! Adeus! Adeus! Eu vou até aqui à bruxa! Esta mulher! Isto é um filme! Bem! Vou ver se lhe para aqui para um bruxo qualquer! O quê? Estou sem! Ora! É o amigo Alexandro... O meu amigo Alexandro! É! Olha! Eu estou aqui com um problema! E tenho aqui uma amiga que eu acho que está cheia de cobrar! E eu preciso aqui de uma bruxaria! Ei! Gente! Tem que fazer aqui uma bruxaria! O meu amigo está na disposição! É! E estou aí mesmo! Ah! Está mesmo à porta! Ora! Que coincidência! Ora! Então eu vou desligar até já, então! Não! Hã? Lá vem o bruxo! Vamos lá ver se... Olá! Ah! 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 Você chamou por mim! Ah! É pá! Você realmente é um bruxo! Exatamente! O bruxo é supersónico! Chego na hora exata que você precisa! Então, meu amigo... Olá, meu amigo! O meu amigo é Alexandro! Alexandro Sabichão! Sabichão! Sabe tudo! Sabe tudo, tudo! É! Diz tudo certinho, certinho! É como outro diz! Tudo, tudo o que há para adivinhar! É como outro diz! Meu amigo Alexandro Sabichão não é nenhum toleirão! Não é não, senhor! Olha aqui a minha bola de cristal! Oh! Cristal! Esta bola tudo adivinha! Tudo! Tudo! Tudo, tudo! Como é que está aqui? É aqui a luz da vida! A luz do caminho! É! A luz que leva para o futuro! Crede-se! E o futuro é feliz! O meu amigo está a modo de primeiro-ministro! Está aí! Primeiro-ministro! Eu vejo um coelho aqui dentro! Ah, é! Eu apanho! Dão! Aí, pá! Isto vai fazer a rosto... Mas eu vou-me sentar, meu amigo! Que isto dá muita energia! É preciso separar muita energia! Para ver esta bola funcionar! Mas o meu amigo tem uma energiazinha aí na testa! Pois! Isto dá luz por todos os lados! Ah! É a energia da pessoa! Você chamou! Eu cheguei! É verdade! Sabichão! 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 Está aqui! Está tudo! Pois está aí o S! Ah! Sente! 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 Vamos aqui ver o que é que... O que é que... O amigo que quer ver aqui na bola! É! Vamos lá ver a luzzinha aqui! O que é que eu quero saber o futuro da minha amiga, Alô! 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 Olha! O futuro da sua Alôcádia! Estou ali a ver! Ela... Ela... Ah! Olha o amigo! Imagina! Estou a ver? Não! Estão os seus olhos! Ah! 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 Estão os seus olhos! Prefeitamente! Portanto! A sua amiga Alôcádia! Sim! Esta noite dormiu na cama! Ah! Dormiu? Dormiu na cama! Fes coitado! Mas! Na cama tinha 4 pés! Ela tem 4 pés, a sua amiga? Não! Bem! Eu acho que ela não é defeituosa ainda! Ah! Então tinha 4 pés na cama! que tinha quatro pés. Ah, e era a cama. Exatamente. O meu amigo já estava a ficar a assustar. Eu vejo aqui que o meu amigo também tem muitos problemas. É verdade. O meu amigo, esta hora, no domingo passado, estava a comer uma tarte de coco. Mas como é que o meu amigo sabe essas coisas? E você... Pois claro. Você quer comer essa tarte de coco novamente? Por acaso, não fazia que não. Pois claro, vai comê-la. Novamente, é a primeira vez que se vai comer a mesma coisa duas vezes. Bem, e já não estou a gostar muito dessa conversa. Então, para aí, vou comer uma coisa que já comi. Já estou a ver onde vai estar a tarte de coco. Já está a sair. Ela está ali dentro da sua mala do computador. Da minha mala? Vem lá, escar rapidamente. Para que ela se apressa. Oh, meu amigo, aguardem. Rapidamente, escar. Quando eu vou aqui vendo o que é que está aqui a passar nesta bola, a mão de cristal, está-me a dar muitas coisas. Deixe-me ver aqui a minha mala, meu amigo, que eu até... Está na gaveta de fora, meu amigo. Se o meu amigo acerta nesta... Acerta sim. Eu nem sei o que é que... Está na gaveta de fora, meu amigo. Já sei o lugar e tudo. Ah, e não é que está aqui um saco. Exatamente. Aí, olha lá se vai o jovem. Pois claro, você fica logo nervoso. Estou nervoso. Há muita energia aqui a sair. Isto é a recha da suca. A que é que é que as flores deitam energia. Mas tem o formato de um triângulo. Exatamente. É o tal triângulo que estava falando-lhe há pouco. Das bermudas? Das bermudas que eu vi aqui numa rádio. Ah, foi. O triângulo que está lá à vossa disposição. Oh, meu amigo. Ah, 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 ah. Ora, é verdade. É verdade. Você vai comer a tarde de coco novamente. Está a ver? Mas não é a mesma. É a mesma, sim, senhor. Ah, meu amigo, sim, já comi uma. Mas não. Eu tenho o poder de voltar a tirar a comida de você e subidá-la novamente e ela ficar pronta para comer novamente. E não sei se deve comer então. Porque ainda estou a precisar muito. Deves comer à vontade que está perfeito e igualzinha. Vamos lá. Bem. Oh, amigo Alexandre. Isto é bom. Isto é de confiança. É de confiança. Ah. É de confiança, sim. Oh, oh. Está boa. Pronto. Mas eu vou continuar aqui a breve a minha bola. Eu vejo aqui na minha bola. Aqui vou fazer um estudo de alquimia. Bom, amigo Alexandre, tem uma ligeira diferença da outra. Mas é bom. Tem. Tem mais bolacha. Tem mais. Vou fazer aqui um estudo de alquimia. É questão de alquimia. Isto é bom beber, isso? Não. Não é beber. Não é. É de beber pelo sentido, pela energia polar. Espírito. Espiritualmente e virtualmente também. É alquimia. Eu fiz um estudo de alquimia e consegui ver que, não é graciosa, Ah, eu vou-me pôr em pé que isso é muito, é muito, é muito duro. Que você tem que ver aqui. Que você tem que ver aqui essa bola. É, mas tem que ver. O estudo de alquimia que eu fiz, diz-me que há muitas dívidas por aí. Ai 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 ai. Não digas que tem a ver com falências. Com falências. Ai ai. O senhor não é só em Portugal. Na América também há já. Ai ai ai. Exatamente. Então tem que pedir umas bolas. Exatamente. Não, para euros, tem que ir. E até não fez que eles... Ah, 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 ah. Em Noel, estavam a crer que os graças estes pagassem a dívida também. Meu Deus. Meu Deus. Amiga louca. Meu Deus. Ah, meu amigo. Alexandre, eu estou a ficar extremamente preocupado. O senhor está a acertar em tudo. Acerta em tudo. Pois claro. E não pode acertar em um euro meu. Posso. Posso. Ah, então peraí. Posso fazer um euro para a semana. Não. É uma nota. E bem. Falta a caneta. Não para não falar mal. Você não precisa caneta. Tem que se decorar. Decorar. Vou decorar. Vou decorar. É o 15. 15. O 20. 20. O 17. 17. O 18. 15, 20, 17, 18. E o 24. Portanto, pela ordem, seria 15, 17, 18, 20, 24. É o 40. Não é o submetário, é as estrelas. Não sejam as estrelas. Ah, não é. As estrelas ainda vão sim. Ah, mas você vê as estrelas. Vejo. Estou vendo aqui a estrela. Uma estrela que está na América chama-se Lucádia. Está sempre no seu pensamento. Toda a vida você pensa na Lucádia. É verdade. É verdade, meu amigo. Mas ela, enquanto você vai pensando, ela vai dormindo na cama... Com os quatro pés da cama. Pois, claro. Claro. Naturalmente. Ah, meu amigo. E veja-me aí. Sabe, ele tem um compadre. Que é uma compadre assistente. Sim. Como é que está a nível do futuro dele? Olha, esse senhor é um homem da rádio. Ele todo dia faz rádio. Ai, ai. Noite, madrugada, faz TV. Ainda faz montagens de um senhor que vai lá sempre para a minha casa levar montagens para ele fazer. Deve ser aquele senhor que... Ah, como é que ele se chama? O Eldrondinha. É, é esse. Deve ser esse. É, é. Um magrininho. Não é muito magrininho. Não, já foi mais magrininho. Mas está gordo. Está gordo. Está, está. O que é que ele está a comer? Está a comer também daquilo? Cenouras. Ah, cenouras. Ah, cenouras. Ah, ele fala. Passa-me logo mais um coelho aqui. Não é que eu te passo a dar isso. Mas que desgraça. E é só coelhos. Coelhos, é. É só coelhos. Por aqui. É pá, a nossa terra está cheia de coelhos. E agora só se pode apanhar dez. Dez. Ai, é só dez. É só dez. Só se pode apanhar dez, meu amigo. É só dez coelhos. Estás a ver? Só apanhar dez coelhos. Coelho é que vamos apanhar o outro que anda lá, solta lá fora. Nunca mais. E ainda me chama que aquele agraúdo. É agrado. É? Está de uma boa, uma boa ferida. Ah, o meu amigo Alexandre. Sabe, e daqui a gente tem que ligar para a minha amiga loucada. É, é bom ligar-vos que eu também já estou a perder a minha energia. É, Alexandre. Isso é preciso estar a pedir. Sabe, sabe, tudo, tudo. Até antes de eu nascer já falava. Ah, e o senhor já falava antes de nascer? Já falava antes de nascer. O que eu te dizia? Gugu Dada. Não. Ah, não. Dizia assim. Tirem-me daqui que eu quero ir para a luz. Para dar a luz, para dar a luz do sol. Ah, está muito escuro. Está pela luz, nos lados da luz. Meu amigo, foi um presente do céu. Ah, meu amigo Alexandre também. E fica no reino das estrelas. E que o divino cósmico que te ensine a viver. E que te ensine a procurar a tua localidade no lugar certo. Que ela está à tua espera. Na América. Tens que ir até a América, meu amigo. Epa. Tchau, está a próxima. Beijo, amigo Alexandre. Adeus. Ora. Epa, este homem. Epa, estou espantado. Este homem sabe. Este homem é esperto, é inteligente. Este homem, adivinha o futuro? Eu vou olhar para a minha caminha. É louca. Loucádia. Ah. Ah, Loucádia. Eu estive aqui com um homem, o Alexandre Sabichão. Quem é isso? É um bruxo. Um bruxo. Ah, homem. Agora tu vais te meter com um bruxo. É, um bruxo. Oh, Loucádia. E não tenho muito tempo. Eu tenho que te dizer uma coisa. O meu amigo Alexandre disse que tu dormiste esta noite. Ah, mas que coisa. Oh, meu amigo Manel. Tu, tu, não estás bom. Tu estás crazy. Tu estás crazy. Ah, que coisa. Claro que eu dormi. Então eu ia estar acordada. Podia acontecer. Tinhas vindo para a chuteca. Olha. E eu disse que tu tinhas quatro pernas na tua cama. Oh, o quê? What? Oh, meu Deus. Não pode ser. Eu só tinha as minhas duas pernas. Oh, minha. Não é. Era as quatro pernas da cama. Oh, Manel. Olha. You know. Bom, eu vou dar-lhe um reche aí fora. E a gente pode já te falar para a semana. Mas vês para a semana. Não, ainda não. Ainda não. Que eu estou aqui embeceada por um português american. Olha. Sabes mais? Vai-te embora que já não tem paciência. É de as loucadas. Ora. Oh, compadre. Oh, compadre. Oh, compadre. Oh, compadre. Oh, compadre. Oh, adeus. Deixa-me te permitir dizer-te aqui uma coisa. O quê? Que reche. Sementa é essa. Então tu sais daqui com a camisa às direitas. E veis que a camisa às avessas jogou-se. Eu passei para um bruxo ali fora que eu tive que me dar a camisa para ver se não me pega nada. Para não ficar às avessas. Não vejo o que é que ele deixou e dá aqui. E ainda também fez... Isso é bem que está feito sério. Olha como deixou-o lá. Diz-te um CD. Diz. Ah, e estou a ficar com o meu... O que é isto que tens aqui? Vamos lá. Vamos lá. E mostra ali. Paz, toda a gente vê. Ah, rádio, novela e ilusões da mercilidade. Olha, meu cumprido, meu compadre. E ele deixou-me este boné também. Muito jeito. Olha, compadre. Até para a semana. Até para a semana. Adeus. Até para a semana. Tchau, tchau. Adeus.